Em Ribeirão, continua a adesivagem de vans escolares com o selo de segurança da Transerp. Quem não passar pelo procedimento, poderá ser multado. Nos próximos dias, a sede do Petran, na Rua Patrocínio, estará assim, repleta de vans escolares. Os veículos passam por vistoria e, em seguida, os motoristas apresentam aos fiscais da Transerp um documento que atesta a segurança. Para cumprir todas as suas obrigações e ter o direito de transportar as crianças, ele precisa passar por todas essas etapas. Seja em relação ao veículo, que é semestral, para que a gente tenha realmente uma garantia de segurança para as crianças. Seja em relação ao condutor, que é anual, quando toda a sua documentação é observada. Os motoristas que enfrentaram a fila aprovaram o trabalho. As mães também exigem isso da gente, né? É segurança para nós e para as crianças, né? A gente carrega vidas, né? A gente não carrega mercadoria. Eu acho que isso é essencial para o transporte. Diferentes itens são observados pelos fiscais, como cintos de segurança, travas e extintor de incêndio. Esta é uma das duas épocas do ano que o procedimento é realizado. O trabalho segue até o dia 10 de setembro e a expectativa é que mais de 200 vans recebam o novo selo. Quem não passar pelo procedimento, poderá ser autuado. Nossos fiscais estão nas periferias das escolas, verificando como que está se desenvolvendo esse trabalho, para que a gente tenha uma garantia melhor para as nossas crianças. Para se manter regular, o motorista leva algumas horas, tudo pelo selo que garante mais proteção às crianças, diferente das vans clandestinas. A gente tem muita coisa que realmente tem que correr atrás, né? Então isso acaba encarecendo um pouco mais o nosso preço final. E tem muitos pais que não vê por esse lado. Então prefere o clandestino que sai mais barato, mais em conta, né? Mas o carro é muito mais seguro. Ah, com certeza, né? Já é equipado para isso, para carregar criança, né? Todos os itens de segurança tem aqui. Por causa de 10 reais, os pais tiram da gente, que é legalizado, vestoriado duas vezes por ano, e põe nos clandestinos sem segurança nenhuma, que não tem nada na van. Davi Florin, para o Jornal da Clube.